Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje vamos falar sobre os sintomas iniciais do reumatismo. Entender esses sinais precoces é crucial para buscar tratamento adequado e evitar complicações a longo prazo. Então, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de as notificações e compartilhar este vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Vamos começar? O que é reumatismo? O termo reumatismo é um termo genérico usado para descrever várias condições que causam dor, rigidez e inchaço nas articulações e tecidos conectivos. Essas condições podem ser inflamatórias, degenerativas ou autoimunes. Alguns exemplos comuns incluem artrite reumatoide, oxoartrite, lúpus, gota e fibromialgia. Sintomas iniciais do reumatismo Os sintomas iniciais do reumatismo podem variar dependendo da condição específica, mas alguns sinais comuns a serem observados incluem 1. Dor nas articulações Características Dor persistente ou recorrente nas articulações Localização Pode afetar qualquer articulação, mas frequentemente começa nas mãos, punhos, joelhos ou pés. Intensidade A dor pode variar de leve à intensa e tende a piorar com o movimento ou após períodos de inatividade. 2. Rigidez articular Manhãs difíceis Rigidez nas articulações, especialmente ao acordar ou após longos períodos de inatividade. Duração A rigidez matinal que dura mais de 30 minutos pode ser um sinal de condições inflamatórias, como a artrite reumatoide. 3. Inchaço e sensibilidade Inflamação As articulações podem estar inchadas, quentes e sensíveis ao toque. Flutuação O inchaço pode variar de dia para dia ou durante o dia. 4. Fadiga e mal-estar geral Cansaço excessivo Sensação de cansaço constante, mesmo após uma boa noite de sono. Sintomas sistêmicos Sensação geral de mal-estar Podendo incluir febre baixa, perda de apetite e perda de peso. 5. Limitação de movimento Dificuldade em mover A dor e a rigidez podem limitar a amplitude de movimento das articulações afetadas. Impacto nas atividades diárias Dificuldade em realizar atividades cotidianas, como vestir-se, abrir potes ou caminhar. 6. Sintomas específicos de algumas condições Artrite reumatoide Pode causar deformidades articulares se não tratada adequadamente. Lupus Além das articulações, pode afetar pele, rins, pulmões e outros órgãos. Fibromialgia Fibromialgia Caracterizada por dor muscular generalizada e pontos sensíveis, além de fadiga e distúrbios do sono. Gota Causa ataques súbitos e intensos de dor, geralmente em uma articulação, como o dedão do pé. Quando procurar um médico Se você está experimentando algum desses sintomas iniciais, é importante procurar um médico para um diagnóstico adequado. O tratamento precoce pode ajudar a controlar os sintomas e prevenir danos permanentes às articulações e outros tecidos. Diagnóstico O diagnóstico de condições reumáticas geralmente envolve Histórico médico Discussão detalhada dos sintomas e histórico familiar Exame físico Avaliação das articulações e outras áreas afetadas Exames de sangue Para detectar marcadores inflamatórios e autoanticorpos Exames de imagem Radiografias Ultrassonografia ou ressonância magnética para avaliar os danos nas articulações Conclusão Reconhecer os sintomas iniciais do reumatismo é essencial para iniciar o tratamento adequado e melhorar a qualidade de vida. Se você está sentindo dor, rigidez ou inchaço nas articulações, não hesite em procurar ajuda médica. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, comentar aqui embaixo se já teve alguma experiência com sintomas de reumatismo e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Até a próxima e cuide-se bem!